Ó meu filho, agradece a passar e festejar Felicidade, Senhor, vai te eliminar Viu a mim, vem tudo a mim, tem braços de redação surreal Viu a mim, vem tudo a mim, tem braços de redação surreal A natureza me foi generosa, na canapá eu sou nossa mulher Descantou com viça, beleza sem fim, revista no nosso jardim Eu vim, 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 conversar, morir no foguete A impressionar, a princesinha no mar, sonhando com a canapá de panema Eu vim, 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 conversar, morir no poema A impressionar, a princesinha no mar, sonhando com a canapá de panema Vem, amor, a lágrima do foguete 从isão com a canapá de panema Vem, vem, vem chegando ao foco do samba A transevolta só que a gente esclama Tão bela, orgullosamente a pontea Vem, amarecer ou vou, oh 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 O Brasil inteiro, morava, o rei tentou. Sou cariola, caçou de magureira, a tabata da rei ou da magureira. Pra essa festa, o meu rei me chamou, a penha, o rei, a mão de um santo chegou. Sou cariola, caçou de magureira, a tabata da rei ou da magureira. Nesta festa o meu rei me chamou, a fé em qualquer mão do samba chegou.